Em Ipanema, a população passa a contar com importante reforço para o combate a incêndio e outras ocorrências que competem ao salvamento de pessoas. Inaugurada a Brigada Municipal de Ipanema, que é a terceira do Estado, neste formato de parceria envolvendo o Governo de Minas Gerais, Corpo de Bombeiros Militar e Prefeitura Municipal. Conversamos com o Tenente Cota, comandante do Pelotão de Bombeiros Militar de Caratinga, que atualmente responde pelo comando da 2ª Companhia de Bombeiros Militar de Manhoaçu. Tenente Cota, o que representa esta nova estrutura em Ipanema? Aqui é o Tenente Cota, comandante do Pelotão de Caratinga, atualmente respondendo pelo comando da 2ª Companhia de Bombeiros de Manhoaçu. Neste sábado, 22 de julho, inauguramos a Brigada Municipal de Ipanema. Este é um projeto do Corpo de Bombeiros Militar que permite capilarizar o serviço de bombeiros em cidades de até 30 mil habitantes. A Brigada é formada por bombeiros militares em conjunto com brigadistas municipais, que são treinados e formados pelo Corpo de Bombeiros Militar. A Brigada funciona através de convênio entre a Prefeitura Municipal e o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. Pode-se considerar a cidade de Ipanema como um ponto estratégico para o funcionamento desta Brigada? No caso de Ipanema, as frações de bombeiros militares mais próximas são justamente Manhoaçu e Caratinga, que ficam a 70, 80 quilômetros de distância mais ou menos, uma hora, uma hora e pouco de deslocamento, o que prejudica o nosso tempo de resposta. Com a instalação da Brigada Municipal, teremos um excelente tempo de resposta porque a equipe de bombeiros e brigadistas já estará em Ipanema para atuar em praticamente todos os serviços que são de competência de atuação do Corpo de Bombeiros Militar. Ocorrências por hora que forem mais complexas, a Brigada já dá a primeira resposta até a chegada de mais equipes, seja de Manhoaçu ou seja de Caratinga. Dessa forma, com a instalação da Brigada, o Corpo de Bombeiros Militar consegue capilarizar seu atendimento, melhorando assim seu tempo de resposta e trazendo mais segurança para a população.